Olha só galera, eu vou mostrar como é que a gente faz a cadeira de balança, hein? Fica aí no vídeo que o resultado final vai ser show! Que a gente vai enrolar, né? Pra poder proteger a cadeira, né? E o cliente ficar satisfeito, então não esquece galera! Josenil da Artesão de Horizonte no Ceará, hein? Show! Tá um pouco de trabalho, mas a gente consegue! Segue! Olha só galera, tá replantada a cadeira! Agora nós vamos fazer o tecimento, olha só! Olha só galera, o resultado final, olha só como ficou! Depois de uma luta, né? A gente concluiu, então não esquece, deixa um comentário legal aí! Segue pra mais vídeo, hein? Show! Show! Show!